Sempre que você vê uma mesa de jogo, não se esqueça de que a fortuna não está ali. Na realidade, ela está na empresa do ramo que constrói essa mesa de jogo. Oliver Goldsmith, escritor irlandês. Se você for ao hipódromo um dia, não leve cartão de crédito ou de débito, leve dinheiro. Uma vez gasto, é tudo que você pode perder. Se você tiver sorte, economizará um pouco para pagar o táxi, que o levará de volta para casa. Caso contrário, você poderá desfrutar de uma longa e saudável caminhada, e ao mesmo tempo refletir a respeito de sua perda. No trading, a dica é o seguinte, na hora que estiver perdendo, limita suas operações, limita suas perdas. Tem um valor na cabeça, de acordo com o seu plano, aperta o botão stop, zera tudo, e termina o seu dia, ou a sua operação do dia. Isso serve para o simulador. Traine isso, e depois vai para a sua conta real. Traine isso, e depois vai para a sua conta real. Tem dedinho, 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 ainda estamos juntos, curte e compartilha, olha lá. Você viu? Valeu galera, beijão, valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho